Música Questionamentos sobre a natureza da mente e como ela se relacionaria com o corpo são tão antigos quanto a filosofia. Toda e qualquer teoria filosófica e psicológica se posiciona sobre essa questão, mesmo que de forma implícita, originando uma infinidade de interpretações sobre as relações mente e corpo. Música As abordagens que poderíamos chamar de materialistas são aquelas que consideram que é correto explicar todos os chamados fenômenos mentais, recorrendo exclusivamente a processos físicos e químicos. Essas abordagens são consideradas materialistas porque entendem que a matéria é a única realidade. Logo, fenômenos como o raciocínio e o comportamento devem ser explicados em termos exclusivamente materiais. O behaviorismo radical é um representante atual dessas abordagens. Música As abordagens idealistas defendem o oposto, que mesmo aquilo que percebemos como matéria seria, em verdade, resultado das nossas ideias. Para essas perspectivas, toda realidade é fruto da consciência. O filósofo irlandês George Berkeley, que viveu nos séculos XVII e XVIII, foi um dos principais defensores dessa abordagem. Tanto a visão materialista quanto a idealista fazem parte do que chamamos de abordagens monistas. Ou seja, elas tentam explicar tudo com base em uma única realidade. Para os materialistas, seria a matéria. Para os idealistas, seriam as ideias ou a consciência. Numa abordagem ou noutra, há apenas uma realidade. Música Em oposição ao monismo, existe o dualismo, que abrange as abordagens filosóficas e psicológicas que consideram existir tanto os fenômenos físicos quanto os fenômenos mentais, orientados por diferentes princípios. Para essas abordagens, não seria possível reduzir a explicação dos fenômenos psicológicos, nem a matéria, nem a consciência, mas uma relação entre esses dois aspectos. Todos os autores da psicanálise, desde Freud, são exemplos de pensadores vinculados ao dualismo. E você, o que pensa das relações mente e corpo? Já refletiu sobre isso? Música